Música Bom dia! Uma das características da fé é semear sempre, acreditar sempre na semente. A semente tem uma espiritualidade, uma esperança invisível que mora nela. Nós somos desafiados a acreditar na força, na potência da semente, semear em todas as circunstâncias da vida. Mesmo naquelas situações, naqueles lugares, naqueles momentos em que nós desacreditamos de tudo, nós somos convidados a semear, a acreditar, a ter esperança na semente. Que Deus faça de nós uma semente, mas faça de nós pessoas semeadoras, semeadoras da fé, semeadoras da esperança, semeadores de tantas e tantas obras bonitas que nós podemos realizar. Que Deus abençoe esse dia e que Deus nos transforme sempre em bons semeadores. Música Música